Carla Alessandra, ela perguntou, tem uma dúvida, quando essa paciente sorrir, essa região não ficará volumosa? Ah, eu não lembro que região que é essa. Mas, por exemplo, se for de poça canina, não fica, tá? Quando a gente trabalha a nível de periósseo na poça canina, que é o melhor lugar pra gente trabalhar, a gente não gera alteração, principalmente na motricidade oral. Quando faz preenchimento dérmico de naso labial, normalmente interfere um pouco na motricidade, até pelo estado inflamatório. Se for em poça canina a pergunta, não altera em nada quando sorrir, tá?